A prevenção do câncer de mama é fundamental e merece toda a nossa atenção. E hoje, nós vamos conversar sobre algumas dicas essenciais de como você pode se prevenir e investir num futuro mais saudável. Nós estamos na última semana do mês do outubro rosa, então conversaremos um pouco sobre a prevenção para evitarmos essa doença que mata muitas mulheres no Brasil e no mundo. Algumas dicas para prevenir o câncer de mama são Mantenha sempre uma alimentação saudável, rica em alimentos de origem vegetal, como frutas e verduras. Dê preferência a carnes de frango e peixe. E diminua a ingestão de alimentos industrializados, produtos com muito açúcar e gordura, por exemplo. Não exagere na ingestão de carne bovina e de porco. Mantenha sempre o peso corporal adequado, porque a obesidade aumenta o risco de câncer de mama após a menopausa. Portanto, tente manter o seu peso sem aumentar muito com o passar dos anos. Mantenha o seu índice de massa corporal, ou IMC, inferior a 25. Pratique atividades físicas, mesmo que seja uma pequena caminhada de 30 minutos por dia, um passeio com seu cachorro, dançar, correr ou fazer musculação. Estudos sugerem que, com o aumento da atividade física, o risco total de câncer de mama diminui de 30% para 10%. E se você é mãe ou futura mãe, amamente, porque a amamentação protege as mães contra o câncer de mama e as crianças contra a obesidade infantil. Outro câncer comum que mata mais mulheres do que o câncer de mama no norte do país é o câncer do colo do útero. Portanto, é importante que mulheres entre 25 e 64 anos devem fazer o exame preventivo a cada 3 anos. E, auxiliando a dica anterior, é essencial que meninas entre 9 e 14 anos sejam vacinadas contra o HPV. Mesmo as mulheres, a partir dos 25 anos, precisam realizar o exame preventivo a cada 3 anos. Evite a ingestão de bebidas alcoólicas e também de fumar. É indicado que as mulheres não abusem da terapia de reposição hormonal. Caso você precise fazer essa terapia, faça sempre sobre a orientação de um médico. E realize o exame de mamografia anualmente. A OMS e as sociedades brasileiras de cancerologia e mastologia orientam que toda mulher, depois dos 40 anos, faça o exame anualmente. O exame é essencial para o diagnóstico precoce e quanto mais cedo for o diagnóstico, melhor. Além do exame anual, faça o autoexame. Ele é muito importante para que você conheça o seu corpo e saiba o que é normal e o que é não normal em suas mamas. Sendo assim, fique atento a qualquer tipo de mudança e fale com sua médica imediatamente se você notar alguma alteração. Então, podemos resumir todas essas dicas mantendo um estilo de vida saudável e seus exames em dia. Você, mulher surda ou ouvinte, não deixe para depois. Conheça seu corpo, busque sempre um estilo de vida saudável, tanto física quanto mentalmente. Assim, estará prevenindo o câncer de mama e do colo do útero, além de outras várias doenças. Cuide-se, ame-se e compartilhe essas informações com todas as pessoas que puder. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e que ele tenha sido útil para você. Não deixe de agendar seus exames e adotar um estilo de vida saudável. Vamos juntas na luta pela prevenção. Até o próximo vídeo.